Música Como eu vou morar no campo E acordar com o canto Os pássaros, você me traz um café E dá muito carinho e muito abraço Sentir o vento sobrar e logo O sol pra nos aquecer Sinta na régua e descansar Aqui junto com você As tardes entra na rede pra despeguiçar Caminhar um pouco e no açude se banhar Segurar na tua mão Um belo chá vamos tomar A noite fria vai chegar aqui no sofá Como será até o amanhecer vai chegar Nessa felicidade que nunca vai acabar Que nunca vai acabar Como eu vou morar no campo E acordar o canto Os pássaros, você me traz um café E dá muito carinho e muito abraço Sentir o vento sobrar e logo O sol pra nos aquecer Sinta na régua e descansar Aqui junto com você Sinta na régua e descansar Sinta na régua e descansar Sinta na régua e descansar E caminhar um pouco e no açude se banhar Segurar na tua mão Um belo chá vamos tomar A noite fria vai chegar aqui no sofá Com você até o amanhecer vai chegar Nessa felicidade que nunca vai acabar Que nunca vai acabar A noite fria vai chegar aqui no sofá Com você até o amanhecer vai chegar Nessa felicidade que nunca vai acabar E nunca vai acabar E nunca vai acabar E nunca vai acabar